Fala minha galera de Mulungu, Paraíba, aqui é o cantor Caio Vitor E os meus sucessos tocam aí com o meu parceiro Del Ferreira Caio Vitor! Repertório, o povo gosta, bora assim ó Se eu curto o tempo, no meu tempo fez estrada Depois de você eu fui de copa abaixo Bar duvidoso, cinzeiro sujo e som alto Dessa vez a coincidência passou do limite O atendente com seu nome cheirando a lille Me trouxe uma garrafa véu de noiva Lembrei que a gente nem casou Olha que coisa! A cada copo de cerveja eu te enxergo Cada tragada de cigarro eu te trago Sem entrar na minha mente a fumaça sai E soma igual a você como sempre faz A cada copo de cerveja eu te enxergo Cada tragada de cigarro eu te trago Sem entrar na minha mente a fumaça sai E soma igual a você como sempre faz Dessa vez a coincidência passou do limite O atendente com seu nome cheirando a lille Me trouxe uma garrafa véu de noiva Lembrei que a gente nem casou Olha que coisa! A cada copo de cerveja eu te enxergo Cada tragada de cigarro eu te trago Sem entrar na minha mente a fumaça sai E soma igual a você como sempre faz A cada copo de cerveja eu te enxergo Cada tragada de cigarro eu te trago Sem entrar na minha mente a fumaça sai E soma igual a você como sempre faz Você entra na minha mente a fumaça sai E soma igual a você como sempre faz E esse é mais um ano repertório que o povo gosta Sucesso manda um batidão Caio Vitor Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos LG Produções LH Produções As produtoras do sucesso Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Caio Vitor 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 Obrigado.